Olá família, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e por favor já vai deixando o seu joinha que é importante para que outras pessoas possam conhecer esse conteúdo aqui também. E você deixa de ser egoísta, coloque isso daí, compartilhe esse vídeo aí com pessoas que precisam desse tipo de informação para refletirem sobre a decisão que tem que tomar. Olha, o que falta para o governo começar a pagar o novo oceano emergencial? E dentro disso eu vou responder algumas perguntas para vocês, como o que foi aprovado no auxílio emergencial, quando será pago o auxílio emergencial, qual será o valor, quantas parcelas e quem tem direito. E no finalzinho eu vou responder, eu vou dar uma pergunta aqui, eu vou dar uma informação para vocês por meio de uma pergunta também, para vocês refletirem, eu sei que isso aqui vai dar muito o que falar e vai mexer com o coração de vocês, porque indigna qualquer ser humano. Eu acho até um animal, se tivesse um pouquinho de raciocínio de linguagem, se indignaria com isso daqui. Mas a gente vai entrar um pouquinho só nesse tema, beleza? Vamos lá. O que já foi aprovado, gente, do auxílio emergencial? A PEC emergencial já foi aprovada no Senado e ontem mesmo, quinta-feira, o Senado enviou para a Câmara, que se comprometeu em não alterar nada e votar também até quarta-feira, essa PEC emergencial. Votando até quarta-feira, imediatamente o Senado, o Senado só faz uma reunião simbólica para promulgar, para promulgar, apenas isso por meio do presidente do Senado Federal. Não é o presidente da República que promulga uma emenda constitucional, e sim o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Beleza? Vamos lá. Então, o que já foi aprovado e o que vai ser aprovado, já coloquei para vocês. Quando será pago? Gente, há uma questão política aí, tá? Tem gente falando do dia 15 de março e tem gente falando do dia 18 de março. Já coloquei isso para vocês, dia 15 é uma segunda, mas dia 18 é uma quinta, é o dia da live do presidente da República. Então, estão aí nesse jogo para tentar cada um puxar para o seu lado, tá? Mas a gente tem que aguardar dia 15, se não for dia 15, será dia 18 de março. Giovanni, qual será o valor do auxílio emergencial? Eu quero colocar isso aqui para vocês, mas reflitam uma coisa comigo, gente. O valor do auxílio emergencial vai ser definido na MP, na medida provisória, que é publicada, que é editada pelo presidente da República. Perfeito? Então, esse valor vai ser definido lá. O presidente da República está passando por uma crise de impopularidade muito grande, principalmente ontem, quando ele colocou que o povo tem que parar de frescura, tem que parar de mimimi, por conta dessa questão da pandemia. Isso trouxe uma impopularidade muito grande e ele vai querer recuperar isso. E ele não vai recuperar isso pagando 150 reais. E a gente sabe que o auxílio emergencial 2020 deu muita popularidade para ele. Ano que vem tem eleição. Pensa nesse contexto, gente. Por favor, tenha sensibilidade para pensar por esse contexto. Então, eu não arredo o pé. Ele vai pagar 600 reais, sim. Ele vai pagar. Tanto é que ele está tirando a agenda, o calendário do dia 15, para colocar no dia 18 de março, que é ou na quinta-feira, no dia da live dele. Pense comigo. Reflita e eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito disso. Tá legal? Por favor, pensem nisso. O valor que está sendo colocado pelo Ministério da Fazenda, que é a proposta que ele apresentou e conversou lá com o Senado, com a Câmara, com as comissões, seria 250 reais por pessoa da família. Mas só uma pessoa receberia. Tem lá o Cade Único, a família. Só um ali. Vamos supor que três ali teriam direito. Então, só um receberia. 375 por mãe, chefe de família. E 150 ou 175 reais por pessoa que mora sozinha. Coloquei isso para vocês que, para burlar isso daí, é fácil. 2020 fizeram com que todo mundo se juntasse. 2021, vai ter um monte de gente separando. Antes de ser publicada, editada a MP, dá um pulinho lá no CRAS e separa aí tua unidade familiar de quem realmente não mora na tua casa. E essa pessoa que está saindo, se atender os requisitos que a gente vai falar agora, vai receber auxílio emergencial também. Terminando aqui, gente. Não vamos passar de seis minutinhos. Estamos três. 335. Quem tem direito? Gente, mais uma vez. Quem tem direito? Renda per capita de R$550,00, que a renda da família não ultrapasse três salários mínimos. R$3.300,00. Beneficiários do Bolsa Família vão receber MEI se atender esses R$550,00 ou R$3.300,00, três salários por família. E quem recebe seguro-desemprego, quem está recebendo seguro-desemprego ou benefício previdenciário, não vai receber. Beleza? Giovanni, eu recebo loas. Vai receber? Não. Mas não é benefício previdenciário. Mas é um salário mínimo. É uma realidade. Beleza? Agora, para finalizar, gente, aqui. Você sabe quanto ganha o deputado federal e quanto ganha o senador da república? Vou colocar para vocês. São R$35.000,00 por mês. E ele ganha mais ou menos R$150.000,00 por verba de gabinete. R$150.000,00 por verba de gabinete. Além de plano de saúde, auxílio paletó, auxílio gasolina, carro oficial, motorista particular, carteiro, combustível, passagens aéreas e tudo mais. Cada deputado federal e cada senador da república custa para os cofres públicos. Olha, cada deputado federal custa para os cofres públicos aproximadamente R$7.000.000,00 por ano. Multiplica R$7.000.000,00 por R$513.000,00. R$7.000.000,00 por ano custa cada deputado federal. E cada senador custa por ano para o cofre público, para o seu bolso, para o meu bolso, R$35.000,00. E eu gostaria de ouvir a resposta de vocês e se vocês gostariam de receber um auxílio emergencial de R$35.000,00 por quatro anos e não R$150,00 por quatro meses. Espero ter trazido informação útil aqui para vocês. Continue conosco. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!